Eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruir Eu posso ser louvado, para ser louvado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não fará, não Jesus chama, irmão, deixa que isso aí Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus me verá, Deus me verá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus me verá, Deus me verá Deus me chama, meu querido Deus te abençoe Eu posso até estar ferido, mas nunca destruir Eu posso ser louvado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Deus me verá, Deus me verá, Deus me verá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus me verá, Deus me verá Deus me verá, Deus me verá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus me verá, Deus me verá Deus me verá, Deus me verá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus me verá, Deus me verá Olho para o alto, então Vem o socorro, por sim Deus me verá, Deus me verá Deus me verá, Deus me verá Quando azeite e a farinha faltam Quando a minha força se esgotam Deus me verá, Deus me verá 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 Mesmo que falha onde me faz andar Sobre as águas Deus proverá Aleluia Deus te virá Ele proverá Deus te abençoe Excelente domingo Vamos viver pela vista